Don't be embarrassed, just relax, ok? Inglês na faxina Você precisa realmente ter inglês pra começar seu business na faxina E eu trouxe aqui uma pessoa que vai poder agregar muito aí nesse conteúdo pra você Porque foi a pessoa que mais me influenciou a começar esse business mesmo não falando inglês Na época eu já entendi, a gente tinha acabado de casar, mas eu vou deixar pra ele falar essa parte, ok? Oi gente, falo um pouco de português, mas eu prefiro falar inglês Ele consegue sim falar português, ele entende tudo, inclusive, o que a gente tá falando Entende muito, mas a mineira é difícil A mineira Muito difícil E não esqueça de pedir pra eles inscrever no canal e dar like, ok? Ok, então não esqueça de comentar e gostar do vídeo e seguir o canal Please, não deixa de dar like, porque essa pessoa aqui, pra estar aqui hoje, você não tá entendendo como é difícil Quando eu comecei na faxina, eu já coloquei aqui em outros vídeos, eu não tinha inglês Mesmo depois de ter casado com um americano Ou seja, depois de quatro meses casada, a gente se conheceu no Brasil, enfim, é uma outra história Uma história pra outro vídeo, inclusive já comenta aqui se você quer saber dessa história louca De como a gente se conheceu, né, Love? Assim que a gente casou, eu comecei meu business na limpeza, assim, uns seis meses depois Quando eu comecei meu negócio, o meu maior medo era por conta do inglês Eu não tinha inglês pra falar nenhuma parte de limpeza Por exemplo, o que eu ia falar se chegasse na casa do cliente? Então, assim, minha amiga me ajudou, me assiliou Eu perguntei pra o Josh o que eu poderia não falar, na verdade, porque eu não sabia falar nada Então eu chegava basicamente e falava, bom dia Good morning! Eu chegava, assim, na casa do cliente com a cara lavada, mesmo E falava, good morning, e era isso, e o cliente Good morning, how are you? Aí eu chegava em casa e perguntava, Josh, o que significa isso? Então, todo dia eu falava alguma coisa com ele É normal E perguntava pra ele, o que o cliente quis dizer? Baby, eu ouvi isso Então, assim, tudo bem que eu tinha esse professor em casa Me ajudando pra adivinhar o que aquele cliente estava falando durante o dia Mas, ele trabalhava durante o dia, eu trabalhava o dia inteiro Então, assim, eu não estudei inglês, eu não estudei de forma nenhuma Tudo que eu aprendi foi na prática, realmente Inclusive, é uma dica aqui de ouro, é uma dica pra você Você vai aprender mais inglês na prática da faxina Do que tentando aprender inglês pra começar seu business Então, não tenha medo O dia que mudou minha mentalidade de ficar com vergonha de falar qualquer palavra Porque eu decorei, eu pegava um caderninho e eu ia pras limpezas e colocava algumas palavras de partes da casa Porque se o cliente chegasse a falar, eu quero que limpa isso, eu poderia saber o que era aquela palavra específica Então, se o cliente falasse assim, você pode limpar os rodapés? Eu não sabia como falar rodapé, então eu colocava numa listinha, rodapé significava... Nem ele sabe, mas rodapé significa baseboard, lembra? Quem não é da área da limpeza, o inglês pra área da limpeza, ele é específico, né, Lauren? Você não sabia o que significa baseboard antes de limpar a casa Então, eu aprendi na limpeza O Josh não me ensinou sobre isso Eu tinha uma amiga que ela já tinha sete anos de faxina E eu perguntei pra ela como que fala, como se pronuncia Like, what's a baseboard? Ele nem sabia, ele nem sabia, ele não trabalhava com isso Então, assim, é específico o inglês pra área da limpeza Porque ele não sabia antes Então, assim, eu chegava com várias perguntas pra eles que nem ele mesmo sabia Porque não era uma coisa do dia-a-dia dele falar O dia que deu aquela virada de chave Fica aqui comigo pra gente falar sobre isso que você vai gostar muito Essa virada de chave, que vai ser a virada de chave pra sua vida também Se você já trabalha com faxina, presta muita atenção nessa dica Porque a gente sempre pensa que alguém tá tendo preconceito Porque a gente tem aquele complexo, né Ah, se eu não falo certo, eu não tenho que falar nada E não é verdade Aí eu cheguei em casa e falei Josh, meu cliente disse, né, que na época nem falar cliente eu não sabia É porque tem coisas que o tradutor Você quer falar sobre isso? Translator é muito ruim às vezes Ah, usando o tradutor, sim É, só cuidado com o tradutor Porque às vezes, quando você só reflete no tradutor, não faz sentido às vezes O que eu uso, tipo, se eu estou usando para português ou espanhol Ou o outro, tipo, eu tento escrever em português Tipo, eu tecido com a minha esposa, eu pratico português com isso Eu tecido com ela em português e depois eu controlo com o tradutor Not just use it and not think about it I use it to check my work and then I go back And if I did something wrong, I try to get it right So, yeah, you don't want to rely on the translator I was going to say tradutor Porque aqui nessa casa a gente fala português e inglês misturado, né Just do the best you can, try to type in English There'll be a little bit of mistakes And you can use it to check your work, yeah Então, assim, toma cuidado com o tradutor Porque às vezes, uma palavra Se você colocar de uma forma em português no tradutor Ele vai traduzir de uma outra forma em inglês Então, toma cuidado, toma cuidado É melhor falar palavras simples, o mais simples possível Para o tradutor não te dar uma palavra ruim lá E você falar uma coisa ruim Eu falei várias coisas ruins com os meus clientes sem saber O que aconteceu? Na virada de chave, eu cheguei em casa e falei Josh, o cliente falou assim para mim Vários clientes, não foram só um Oh, isso é o que? E eu nem sabia o que significava isso Essa foi a virada de chave Porque quando eu cheguei em casa, eu perguntei ao Josh o que significava Aí eu imitava mais ou menos o som da palavra que o cliente usava Nesse dia, o Josh, sem querer, destravou algo Que estava fechado em mim a respeito do inglês Aí o Josh falou assim O cliente está achando bonito a forma que você está falando Que você está pronunciando Então, aproveita disso para poder conquistar o cliente Falar que você está tentando, de fato, falar inglês Você está aprendendo E ele está valorizando esse seu aprendizado Então, assim, não fique com vergonha Esse é o conselho para você, assim Não fique com vergonha Porque é melhor errar tentando de que não tentar Não, não precisa de falar Desculpa pelo meu inglês Era uma coisa que eu fazia muito Não precisa, porque eles estão vendo realmente o quanto você está se dedicando a falar E você está evoluindo Eu lembro o dia que o meu cliente, depois de trabalhar com ele seis meses fixos Ele falou comigo assim Seu inglês melhorou muito E ele que me ensinou Então, assim, é algo que eu guardo, assim, no meu coração Foi uma coisa muito linda Eu aprendi o inglês na prática, na faxina Em casa, ele me ensina inglês Mas, tipo, o que eu aprendi na verdade, na verdade Mas foi na faxina, na prática Porque eu chegava com as dúvidas Obviamente, você pode chegar na sua casa e tirar as dúvidas ali na internet Mas o mais importante é você não ter esse medo Gostaram desse vídeo com o Josh? Se gostaram, comenta aqui Adorei vocês fazendo vídeo junto Querem mais vídeos como esse? Comenta aqui também E faz o que, Lola, agora? Dê um like para esse vídeo Não, em português Eu vou te dizer em português Dá um like para esse vídeo E faz, se inscreva nesse canal Se inscreva nesse canal Eu acho que já valeu seu joia Não tem jeito, você vai ter que escrever Também me segue lá no Instagram E é isso, eu te encorajo a começar Mesmo sem inglês, igual eu comecei Não fique com vergonha Vá em frente, vai dar tudo certo E é isso, tchau 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 Fica com Deus Um beijo Um beijo Tchau, gente Tchau Né, baby? Não ficar com medo Não, não fique embarazado Não fique embarazado Como é que fala embarazado em português? Com vergonha Não fique Não fique com vergonha Não fique com vergonha